Oh, tu laido, tu laidinha, tua mãe está a te chamar. Oh, tu laido, tu laidinha, tua mãe está a te chamar. Eu bem sei o que ela quer, não me quer deixar falar. Eu bem sei o que ela quer, não me quer deixar falar. Não me quer deixar falar, ela também já falou. Não me quer deixar falar, ela também já falou. Minha mãe já se não lembra, do tempo que já... Rota, loba, 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 loba. Roda a cadestra lutar, roda a cadestra lutar. Roda a cadestra lutar. É uma roda bonita. Cantou, nos queremos dar, cantou, nos queremos dar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL